Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. Os inscritos no programa Identidade Jovem podem viajar de ônibus interestadual de graça ou pagando a metade da passagem. Quem explica é o secretário nacional de juventude, Assis Costa Filho. Esse é um dos três benefícios do programa Identidade Jovem. Ele permite que os jovens possam viajar de um estado para o outro, tendo em cada viagem de cada ônibus duas passagens gratuitas e mais duas passagens pelo preço de 50%. Basta apresentar no lixê das empresas o seu ID jovem impresso ou no smartphone com documento oficial com foto. É obrigatório que as empresas aceitem esse direito. O Everton Mota de Cajazeiras, Paraíba, tem um questionamento. Ele quer saber se é possível adquirir a passagem de ônibus de ida e volta com a ID jovem ou a passagem só pode ser comprada no guichê da cidade destino? Olá, Everton. A sua pergunta é pertinente. Você pode comprar a sua passagem de ida no guichê e já pode comprar de volta também. Agora é preciso observar se a empresa já disponibiliza no guichê, na data que você está comprando a sua ida, o retorno de passagem. Já Rafael Souza, de Aparecida de Goiânia, em Goiás, fez a seguinte pergunta. A carteirinha só vale por 30 dias e depois acaba? Não é que o benefício se acabe. Enquanto você ter, de 15 a 29 anos, estar cadastrado no Cade Único e ter renda familiar de até dois salários mínimos, você é beneficiário do programa. O que nós precisamos é que a cada 30 dias você possa atualizar os seus dados no próprio smartphone, no aplicativo do ID jovem. Já a Franklin Oliveira, de Ilhabela, São Paulo, tem dúvidas sobre as empresas de ônibus. Ele quer saber se existem empresas de ônibus que estão transformando linhas econômicas em executivas só para não dar a passagem? Isso é permitido? O que as empresas têm feito é, estão mudando de linha convencional para linha executiva, mas na verdade a linha não é executiva. Eles fazem um arranjo dizendo que a linha é executiva para burlar esse benefício. Denuncie para a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, pelo 166, para que seu direito possa ser garantido. Olha, se você quer saber mais sobre as ações do governo federal, escreva para por dentro do governo, tudo junto, arroba presidencia.gov.br, informe seu nome e a cidade onde você mora e faça a sua pergunta. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho